Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gustavo Gaia trazendo análise política e os arrependidos, né? Milhares de pessoas não querem mais fazer o L, né? Mas só que agora é tarde, já fez o L e agora vai ter que esperar o tempo do babudinho acabar pra quem sabe não ser enganado mais uma vez, porque o discurso dele vai ser o mesmo, tá? Ele vai falar, olha, eu fiz muita coisa, mas não deu pra fazer tudo que eu queria e pra fazer tudo que eu queria, aperte o botãozinho vermelho mais uma vez que eu prometo que não vou enganar o povo mais uma vez agora vocês podem acreditar em mim, porque eu estou muito arrependido e os bando de Bobó Xeracheira vai lá em verdade o babudinho é o santo, é uma divindade vamos dar mais uma chance pra essa divindade, né? Infelizmente, esse é o retrato do povo brasileiro quero deixar os créditos ao canal do Gustavo Gaia e bora pro vídeo Qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe que esse governo vai ter que cair se chegar até o final do seu mandato, o Brasil vai estar num estado de depredação econômica tão grande que levará gerações pra poder ser recuperado o problema é que qualquer pessoa minimamente esclarecida existe hoje no Brasil uma parcela considerável de pessoas que perderam a capacidade de conexão com a realidade que se informam através da Globo, da extrema imprensa e que passaram por um processo de doutrinação por parte do sistema de ensino só que, por mais que esse processo de doutrinação e esse bombardeio da desinformação por parte da imprensa tenha uma eficiência, realmente tenha um resultado a gente consegue ver isso nas ruas a quantidade de imbecil que apoia o Lula não é tão grande, mas tem o fato de existir é preocupante esse processo de desinformação e essa máquina de propaganda do governo que agora ele tá gastando rios e rios de dinheiro jamais vai conseguir superar a sensibilidade do bolso do povo brasileiro por mais que uma pessoa seja imbecilizada ela percebe quando o salário dela não dá mais pra sobreviver até o final do mês não dá mais pra comer da mesma forma não dá mais pra quitar os seus boletos e a gente já tá percebendo desde o meio do ano passado um aumentar da temperatura das pessoas que votaram no Lula que estão se sentindo indignadas aí você coloca pessoas que perderam seus empregos pessoas que perderam o Bolsa Família no Nordeste são milhões de pessoas que foram retiradas do Bolsa Família o que é impressionante, sem falar da criminalidade que tá aumentando mas o principalmente é o preço das coisas nas prateleiras do supermercado e aí a internet, tá acontecendo muito isso daqui pessoas que votaram no Lula que agora estão revoltadas eu tô falando, são milhares de posts como esse vamos lá, vamos ler alguns pra vocês que a gente separou vou falar uma verdade estou gastando quase meu salário todo de economia no mercado tá impossível tô pouco me fudendo que o presidente é o Lula não vou fingir que tá linda a situação sendo essa no mercado a gente só escuta isso que tá tudo caro pra caralho aí vamos lá, subindo quem tiver quem viver numa bolha de playboy do X que não sabe o que é lutar pra sobreviver, ok mas 90% da nação luta pra sobreviver e tá tendo a mesma sensação que eu o mais importante pra esquerda deveria ser o povo não um mito neoliberal barbudo dos banqueiros tá impossível criticar o Lula porque de um lado vem os bolsominis achando que você é um deles e do outro vem a esquerda de atacar porque na época do Bolsonaro era pior foda-se que era pior eu votei no Lula e eu vou reclamar sim tá tudo caro governo Lula tá deixando muito a desejar nesse quesito de valores das compras no supermercado tá tudo muito caro mesmo muito caro eu ganho bem e tô me fudendo não sei como que vocês defendem o governo tão se aguentando 15 reais uma manteiga o custo de vida tá tão caro que eu não sei como a popularidade do Lula não despecou uns 15 pontos despecou mais que 15 é porque a imprensa as pesquisas mentem e ainda aquele papo de prosperidade poder de compra tudo mentira tá tão caro quanto no governo Bolsonaro tô achando o mercado tão caro Lula você me prometeu o governo Lula precisa atuar pela redução dos preços dos alimentos e da gasolina qualquer ida ao mercado hoje em dia e você gasta no mínimo 100 reais está tudo muito caro e o povo está cada dia mais incomodado com isso inegável descontentamento com o governo Lula mercado um absurdo gasolina quase 6 reais tudo caro comerciante quase falindo novamente só mais um governo governando pros ricos eu ganho bem ah já li isso aqui Lula caralho tá tudo caro vai tomar no cu você prometeu e não entregou nada Lula abaixa o preço do frango tá muito caro nossa senhora mas o gás de cozinha tá um absurdo e caro Lula seu canalha você prometeu não você que foi retardado e acreditou vou falar uma verdade já li isso aqui também caralho tá tudo caro você prometeu todo dia eu vou mandar todo dia eu vou mandar Lula tomar no filho da tá deixando tudo caro e tá achando tudo nossa senhora já li gente o mercado tá muito caro Lula não foi pra isso que eu fiz o L gente combustível tá caro demais Lula está simplesmente impossível de comprar qualquer coisa tá tudo caro nesse país só de você abrir a porta pra sair na rua já soma 300 reais do bolso Lula desgraçou esse país e ainda tá achando as compras dos sites internacionais do Shein que é onde os pobres compram e agora vem com o imposto do pecado que é o imposto da cervejinha imposto de gasolina de combustível imposto de açúcar imposto de tudo na verdade né ele inventa esse trem que é pra sua saúde então na concepção desse governo pra você ficar saudável você tem que ser anêmico você tem que passar fome tá a galera que votou no Lula já viu a merda que fez não é à toa que onde o Bolsonaro vai ele é recebido da forma que ele é é o povo com saudade do governo Bolsonaro e essa questão o bolso do povo do brasileiro mediano é ali que a desinformação não consegue você não consegue convencer uma pessoa que não tá conseguindo sobreviver mais com seu salário de que as coisas estão melhores não existe sistema de desinformação não existe propaganda ideológica capaz de convencer uma pessoa que tá passando necessidade tá perdendo emprego não tá conseguindo comprar a mesma coisa que ela comprava de que a vida dela tá melhor agora e é isso que virou o Brasil é essa situação que o Brasil se encontra por isso que eu acho que em breve o povo que fez o L vai tá indo nas ruas pedindo pro Lula sair do governo bom pessoal separei mais um cortezinho aqui pra vocês é foram enganados só que a gente vai ter que participar dessa estafadeza aí né infelizmente se fosse só ele estava bom parece que a imprensa está acordando pro monstro que eles criaram na verdade dois monstros a gente viu nas últimas semanas o distanciamento da imprensa do Alexandre de Moraes uma imprensa que antes defendia tão avidamente com tanto fervor passava pano de uma forma tão impressionante para as ações ilegais do Alexandre de Moraes já está começando a se distanciar percebendo que já está insustentável essa situação da ditadura do judiciário obviamente a contribuição do Elon Musk não pode ser mensurada tamanha essa contribuição mas a gente já está vendo editoriais do Folha de São Paulo no Estadão jornalistas já como Merval Merval Pereira batendo no Alexandre de Moraes membros da Globo News que foram uma das pessoas que ajudaram a construir essa ditadura que a gente vive hoje já estão com medinho porque a bunda deles está começando a molhar também isso falando apenas da ditadura do judiciário só que a imprensa também já chegou num nível que não consegue mais defender o ladrão de nove dedos também nessas últimas semanas a gente tem reparado no distanciamento da extrema imprensa brasileira desse governo que está cada vez mais indefensável nós estamos vendo aí todos os números mostrando o estrago estrondoso inédito que esse governo está conseguindo fazer no nosso país não vou falar vamos lá e Anomami rapidamente e Anomami censura queimada sigilosos decisões de colocar gastos sigilosos os escândalos do membro do TCU negociando com a Odebrecht e vários outros então está numa situação que eles já não conseguem mais defender e aí a gente já está vendo as estrelas da Globo batendo no Lula isso é impressionante eu peguei esse vídeo aqui do perfil da Amália Barros deputada federal vamos dar uma olhada nessa cidadã aqui falando e até aqui o presidente Lula não estava dando demonstrações de estar com muita paciência para esse tipo de conversa não o Lula de agora a gente já vem falando já virou lugar comum é muito diferente do líder lá de trás e o líder lá de trás tinha também uma equipe que era uma equipe mais versada em política do que essa equipe então o Lula tem uma equipe hoje mais fraca do que está chamando a equipe do Lula de incompetente o Camilo Santana o Haddad que inclusive foi humilhado publicamente por Lula Alckmin que também foi humilhado publicamente por Lula agora a pior parte da equipe e eles tem medo de falar é a Janja que é a Janja que está mandando na porra toda tinha antes e ele está com menos paciência de fazer ele essa interlocução mas não vai ter para onde correr não vai conseguir proteger os seus vetos então assim esse governo é um fracasso absoluto a gente está vendo os números aí e os números não mentem quando a gente chega numa situação meus amigos onde até a Globo identifica que não tem como mais defender é porque realmente a situação está séria se a Globo já começa a falar isso o rombo aí eu estou olhando aqui o rombo estratosférico nós temos a taxação o imposto mais caro do mundo agora no Brasil o Ministério da Saúde batendo recordes em mortes por dengue e não sabendo como lidar com isso o governo gastando 200 milhões numa licitação fraudulenta com seus coleguinhas está tudo muito escancarado e eu acho que o erro do Lula apesar de nós sabermos da podridão da imprensa brasileira eu acho que o erro que ele teve é que ele achou que a imprensa o amava tanto que ele poderia fazer o que ele quisesse o estrago que ele quisesse que a imprensa sempre ia dar um jeito de passar pano realmente nós sempre teremos ali a Daniela Lima Reinaldo Azevedo nós sempre teremos a nossa querida amada Miriam Leitão que virou mais uma peça de entretenimento do que jornalismo para passar pano para esse governo mas a maioria por mais que sejam ideologicamente sequestrados já estão percebendo que não tem como mais passar pano para esse governo e tentar manter a cara limpa como se estivesse fazendo jornalismo sério e quando a Globo começa a soltar as mãos mesmo depois de estar recebendo muitas vezes mais do que recebia no governo Bolsonaro inclusive a Globo nunca recebeu tanto dinheiro público quanto recebe agora é porque a situação realmente chegou a um nível insustentável e aí nós temos que ver a jornalista da Globo basicamente chamando a equipe do Lula de incompetente não o Lula, tadinho o Lula não o Lula ele é vítima da equipe incompetente dele não é simplesmente porque o Lula recebe apoio do Hamas ou apoia Hamas ou fica do lado da Rússia ou fala absurdos e o silêncio do Lula em relação ao filho dele que bateu numa mulher nada disso tem importância na opinião pública o que está prejudicando o Lula é a sua equipe que é incompetente bom pessoal é isso aí meu povo e é o próprio sistema né gente a gente sabe que quem faz o trabalho sujo né é o próprio sistema que vai lá e passa a famosa foice né os caras colocam os caras tiram né vai da popularidade gente eles não tiraram o Barbudinho de lá porque amam ele porque ele é um cara líder global líder mundial porque o cara é bom porque foi os mesmos que tiraram que colocaram ele foram os mesmos por quê porque viram a pressão popular viram que ó não dá né se a gente não fizer isso aí a pressão popular vai azedar e aí nós vamos perder o povo né então vamos ter que colocar o cara lá aí chegou o malucão Bolsonaro né e ganhou ninguém acreditar não esse cara aí não ganha não tem como foi lá ganhou e falou muita coisa disse muita coisa né tagarelou muito e essa tagarelada dele acabou tagarelada não liberando o papel aí pra aquela rede né e aí a rede começou de noite e vou fazer isso e vou fazer aquilo eu não vou fazer isso acabou porra eu sou a favor mas calma gente fala menos quem fala muito dá bom dia a cavalo como se diz o ditado aqui né não sei se é o mesmo ditado aí quem fala muito dá bom dia a cavalo se ele tivesse ó falado menos feito mais eles não poderia eles poderiam não ter tido que soltar o barbudinho pra que ele pudesse voltar a cena do crime e aí o próprio sistema foi lá e tirou ele por quê por quê moral da história porque ele era o único que conseguiria vencer o mito é o único não por quê morre de amores porque ele é o cara ele é o líder global que vai fazer o mundo é mudar rapaz o alimentação vai acabar fome no Brasil isso não é porque libera o papel gente gente o mundo gira em torno do papel liberou papel meu irmão eles falaram a 30% de 30% falou que eles fazem aliança até com o capiroto se for necessário e fez 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 aliança com quem colocaram eles né os que mudaram de opinião ó quem mudou de opinião foi lá e fez quem não quis tá aí sendo perseguido aí né o Moro quem não quis se for mas quem quis entrar na aliança ó esse aqui ó esse aqui entrou ó esse aqui vocês viram o vídeo dele xingando né falando que o barbudinho é o maior corrupto do planeta terra e agora aí ó ele aceitou o papel fez aliança tá aí de volta chamou todo mundo a quadrilha toda pra cena do crime infelizmente e aí e aí e aí Obrigado.